Estamos de volta ao vivo do Complexo Cultural do Porto Seco, acompanhando o desfile do Grupo de Acesso. Acabou de sair da Avenida Pito de Ouro e agora se prepara para entrar a última escola a desfilar nesta noite. Realeza! E o Pia está por lá acompanhando a preparação. Pia! Newton, estamos aqui na largada, essa escola que existe desde 76. Tem uma característica especial, ela não tem quadra, ela ensaia na rua mesmo, na encruzilhada do samba, como foi batizada a rua onde eles ensaiam. O enredo deste ano é quem tem padrinho não morre pagão. Vocês podem ver ao fundo lá o carro abre alas, chama Fantasma do Rebaixamento. E essa escola, ela tem o apelido carinhoso de Mimosa e ela está trazendo uma comissão de frente somente de meninas. É uma escola que tem uma característica de ter sempre muitas mulheres desfilando. Eu vou falar com a Luciana aqui, por que esse apelido de Mimosa, Luciana? Então, Mimosa é um apelido carinhoso que a Realeza tem pela própria comunidade. E com todo o esforço que ela tem, todos os domingos e alguns dias extras, a Realeza está fazendo seus ensaios ali na Cala de Laér. É uma escola muito antiga, não sei de precisar agora há quanto tempo, mas sempre que acontece alguma coisa, penso que a Realeza vai cair e ela não cai. Ela vem, ela volta com muita ajuda, tanto da comunidade como de pessoas de fora. Por isso ela é chamada de Mimosa. E fala um pouco sobre essa comissão de frente. São quantas meninas aqui nessa comissão de frente? São nove meninas. E não é a primeira vez que vocês usam uma comissão de frente só com mulheres, né? Não, eu já três vezes eu coloquei uma comissão de frente de mulheres. Duas no Acess, no antigo Beco do Carvalho ali. E depois a outra, é a terceira vez que estamos colocando. Mas com a professora Vanessa é a primeira vez. Ela que coreografou as meninas, né? E assim, eu sou uma amante da Realeza. Estou com 53 anos e quando cheguei a Porto Alegre, a primeira escola que eu conheci, me apaixonei, foi pela Realeza. Só que por alguns motivos eu tenho me mudado. Eu então, não... Hoje eu estou voltando também a fazer um carinho na Mimosa, né? Legal, bom carnaval para vocês. Muito obrigada. É com você, Newton. Bem, eu estou recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui no estúdio, a Alexandra Amaral. Ela que é a única diretora de bateria do Brasil. Ela que estava à frente aí da bateria da Pito de Ouro. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Estou nervosa, né? Adrenalina. Mas graças a Deus, bah, foi... Foi muito intenso. É uma coisa que eu amo, assim, uma energia... Só Deus sabe, assim, em São Jorge. A energia e agradeço aos amigos que desfilaram comigo e que ajudaram cada detalhe, cada grãozinho de areia, porque eu não faço nada sozinha. Cada um que somou para que fizéssemos esse espetáculo de hoje. Alexandra, você é a única mulher diretora de bateria de todo o Brasil. É uma referência muito importante isso, né? Na conquista de espaço. E também, no ano passado, eu fui a primeira a cruzar o oceano lá em Inglaterra para ensinar samba, numa escola de samba. Então, para mim, o que eu penso? Eu penso em manter o espaço e abrir esse espaço para outras, que tem muitas meninas competentes. E o espaço é muito fechado. E eu estou sempre matando um leão por dia. Eu sou teimosa. Tem uma amiga minha que diz que um dia eu vou cansar. Mas eu acho que a minha força é tão grande que eu supero. Tem tantas coisas ruins que aconteceram, mas a nossa energia e os amigos que me rodeiam me fortalecem. Eu acho que as coisas ruins que acontecem fazem com que a gente fique mais forte. Alexandra, permanece aqui com a gente, que a gente agora vai lá para a concentração, onde o PA está com o diretor-presidente da Realeza. Presidente Cândido Norberto, vamos falar sobre a Realeza. Vocês não têm uma quadra? Isso não dificulta os ensaios e trazer a escola para a avenida, Cândido? Não. Sabe que a gente já ensaia há 37 anos na encruzilhada do samba. E a nossa comunidade adora os nossos ensaios de domingo. O pessoal mais antigo pega a sua cadeira, peito aqueles carnavais antigos, sentam na calçada. É uma escola de comunidade mesmo, Cândido? Realmente, é de comunidade. 99% a gente se criou junto. Nossos filhos fazem parte da direção, nossos filhos são da bateria. Então, por isso que a gente tem 37 anos de saída na rua. Cândido, a gente já vai pegar o grito de guerra. Eu queria que falasse rapidinho sobre o enredo desse ano. Quem tem padrinho não morre pagão. Vamos nessa então, vamos conferir o aquece aqui. O pessoal já vai dar o grito de guerra. Quando isso, Cândido, tu citou o título do enredo. Fala um pouco mais sobre como é que vai se desenvolver esse enredo na avenida. É assim, a gente tem 13 escolas que sempre ajudaram a realeza nessa trajetória da realeza. Então, a gente, por bem, eu até idealizando, imperadores do samba padrinho oficial, Estado-Maior da Restinga e Império da Zona Norte. Essas três escolas sempre ajudaram a realeza nas suas dificuldades. Infelizmente, a gente perdeu o nosso carnavalês, que era o Ismar Silveira. E aí, eu conversando com ele, foquei no assunto, sabe, do mestre Sá, do... Quem tem padrinho e nome é pagão. E aí, ele abraçou a ideia, sabe. Infelizmente, a gente perdeu ele numa hora que não podia. Mas Deus sabe o que faz. E a gente está aí fazendo esse carnaval em homenagem a ele. Bom carnaval para você. Obrigado, Rominho. É com você, Newton. Pois é, Pé, a gente está conversando aqui no estúdio com a Alexandra, ela que é diretora de bateria da Pito de Ouro. Você tinha uma pergunta aqui, Zy? Sim, Alexandra, eu queria que tu falasse um pouco do trabalho que tu faz. Porque eu, particularmente, já sei que tu tem uma formação em música dentro do IPA. Em 2008, que tu te formou, é isso? Isso, em Fernando de Norte. Eu queria que tu falasse um pouco do trabalho que tu faz com crianças dentro de comunidade. Eu trabalho já há muitos anos. Comecei a trabalhar na Vila Mapa, na Escola Vila Lobos, com formação de crianças de 6 a 14 anos. Então, já venho trabalhando desde antes da minha formação. Então, já fazem... Eu me formei em 2008. Antes disso, eu já trabalhava com crianças. E eu trabalho na comunidade da Ilha Grandes Marinheiros. Então, é uma comunidade bem carente, mas que eu tenho 30, 40 crianças num grupo de percussão que são maravilhosas. Toda dificuldade deles, financeira, enfim, eles vão lá para fazer o sonzinho deles. Eu trabalho lá nas ilhas, Ilhas Marinheiros, Pavão, uma comunidade muito carente. Eu queria perguntar para a tia, Alexandra. A frigideira, essa é a ideia tua? Porque dá um som metálico totalmente diferenciado. E até agora foi a única bateria que passou com a frigideira. Eu acho lindo. Meu pai tocava. Quer dizer, meu pai... Hoje, eu queria que ele viesse para tocar o prato. Só que ele está com um problema. Luxação não deu. Mas daí eu tenho uns amigos que têm uma ala, assim, de frigideiras. Mas eu acho lindo. Dá um molhinho. Tem a escola no Rio de Janeiro que dá para ouvir muito bom o som perfeito da divisão de naipes. E dá aquele molho do agudinho, bem ali, aquele tempero, bem apimentado. Isso que eu pensei. Foi lindo ali, né? Eu não sabia que não tinha nenhuma outra bateria que tinha passado com frigideira. Só faltou fritar o ovo ali. Alexandra, brigadão pela tua participação aqui com a gente. Parabéns pelo teu trabalho. Amém. Muito obrigado. E um bom carnaval para todos, né? Obrigado. Valeu. E a gente continua aqui acompanhando, então, essa preparação da Realeza. Lá na concentração está o Pia. Pia já está começando aí. Esse é a CAC do Grupo Harmônico da Realeza? Nilton Silva, estão se preparando aqui. Provavelmente, aí em poucos segundos já vão começar aqui. Vamos ficar, vamos ver se a gente consiga conversar com algum intérprete aqui que pudesse falar. Pode falar para nós um minutinho aí sobre o samba enredo? Olha, eu tenho que dizer para vocês, a Realeza está aí, sem carinho. Vamos embora, é nós. Estamos juntos. É uma escola de samba muito querida pela comunidade e outras escolas de samba, né? É isso aí, a Realeza é a mimosa, a encruzilhada do samba. É nós, vamos juntos. Agora é um momento. Vamos de grito de guerra, então, Nilton. Pois é, você estava conversando aí com o Paulinho Durão, que é outra figuraça, né? Do Carnaval de Porto Alegre. O Paulinho Durão faz parte da história do Carnaval de Porto Alegre, né? E ele tem a cara da comunidade da Conceição, porque a família toda é de lá. Inclusive, ali eu já estava vendo agora, enquanto o Pia falava, que ele vem com o irmão dele, o Rogério. O Paulinho Durão já foi puxador da Samba Puro, que também ali é do mesmo bairro. Já foi puxador do Estado-Maior da Restinga. Então, ele tem toda uma história, ele entende muito dessa questão de música, né? Então, vai ser um prazer a gente terminar o Carnaval de Porto Alegre, 2014, ao som de Paulinho Durão. E é mais uma família que tem no DNA, né? Mais uma família com DNA. Tá aí ele! Paulinho Durão! Não vou deixar Não vou deixar De mostrar De mostrar o meu samba A essa gente O povo aclamou E aplaudiu E eu estou aqui O que é que eu sou? Eu sou a escola E no meio da rua Nasceu Eu vim Do morro pra avenida Apresentar E não tem pra ninguém E não tem pra ninguém Sem carinho Sem carinho Nélios, rapaziada Eu tô aqui Eu vou deixar E eu vou deixar